Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. O Brasil venceu um dos maiores prêmios internacionais na área da educação, o Wise Awards. O programa Criança Feliz foi premiado pelo trabalho inovador na atenção à primeira infância. Hoje, mais de 750 mil crianças e gestantes de todo o país são atendidas pelo projeto. E o número de visitas já chegou a quase 20 milhões. O Criança Feliz competiu com mais de 480 projetos de outros países. Pelas redes sociais, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, lembrou que o programa é decisivo para que as crianças tenham uma escolaridade maior e possam ajudar a família a sair da pobreza. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje pela manhã, na cidade de Anápolis, Goiás, da cerimônia de entrega do KC-390, a aeronave fabricada pela Embraer, a pedido da Força Aérea Brasileira. Construído com tecnologia de ponta, é o maior avião militar desenvolvido no hemisfério sul. De acordo com a Embraer, esse avião pode ser usado em diversas situações, como emergência médica, busca e resgate, combate a incêndios, reabastecimento aéreo e auxílio humanitário. Tem capacidade para levar até 80 soldados equipados ou 64 paraquedistas. Ao todo, 28 aeronaves vão compor a frota da FAB, um investimento de mais de 7 bilhões de reais. E a expectativa é que todos os aviões sejam entregues até 2024. Foi lançada a Semana do Brasil. O objetivo da campanha é transformar setembro no mês dos preços baixos. A ideia é também resgatar o patriotismo no mês que marca a independência do Brasil. 10 dias de descontos nos preços e condições diferenciadas de pagamento. Tudo para atrair o consumidor e fazer girar a economia em um mês considerado mais fraco para o comércio. A Semana do Brasil será um evento dos moldes da já conhecida Black Friday, a sexta-feira de novembro, que movimenta o país em torno das promoções. A iniciativa foi proposta pelo governo e faz parte das comemorações do Dia da Independência. É um momento que nós estamos nos reencontrando com as cores da nossa bandeira e com o seu lema, ordem e progresso. O Brasil vai sair dessa. Vamos sim, se Deus quiser, dar a volta por cima e entrarmos no certo grupo de primeiro mundo que o Brasil merece pela sua potencialidade e pelo povo maravilhoso que tem. A fórmula é simples. De um lado, o governo federal vai apoiar a realização e a divulgação da Semana do Brasil. Do outro, a iniciativa privada aproveita o momento para estimular o mercado e atrair consumidores. Até agora, mais de 4.600 empresas e entidades confirmaram participação. Durante a cerimônia, os Correios lançaram selo especial comemorativo. A Semana do Brasil começa na próxima sexta-feira, dia 6, véspera do dia em que se comemora a Independência do Brasil e vai até o dia 15 de setembro. Não é apenas uma semana para promover o comércio, o varejo, a indústria, o turismo e aquecer a nossa economia. É uma promoção para promover o Brasil. E o governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho